E aí gurizada, sejam todos bem vindos ao canal TC Abelhas do Sul. Hoje vou estar mostrando para vocês aqui uma captura de tubuna. Olha só quanto zangão que tem aqui ó. Olha de zangão. Aqui tá a isca, olha ali. Estão começando a fazer o tubinho da entrada ali ó. Olha ali elas entrando. Acho que uma isca de 3 litros. Faz 15 dias que eu instalei ela aí. E vamos ver se vai se confirmar a captura. Olha onde é que tem uns zangãos. Olha só. Cheio de zangão aqui ao redor. E é isso aí pessoal. Só um videozinho rápido aí só para mostrar essa captura. Se gostou deixa o like. E é isso aí. Até o próximo video.